Mesmo com a arrecadação de impostos agora no começo do ano, a situação financeira de alguns municípios ainda é preocupante. Mais uma cidade na região de Rio Preto decretou estado de calamidade financeira. Foi Neves Paulista. Uma reunião em Brasília vai discutir o problema de falta de dinheiro nas prefeituras de todo o país. A medida foi tomada depois que o prefeito da cidade descobriu o rombo financeiro que foi deixado pela administração anterior. De acordo com o chefe de gabinete da prefeitura de Neves Paulista, são 4 milhões e 200 mil reais em dívidas. Para tentar equilibrar as contas, algumas medidas já começaram a ser tomadas. Mas somente um planejamento financeiro vai poder controlar melhor a situação do município. A atenção básica, atendimento à população, a gente não vai, não pretendemos mexer, né? Porque também não se pode mexer. Então a gente vai ter que fazer, na verdade, adequação financeira de pessoal, corte de combustível, veículos. A gente vai ter que enxugar. Porque a única forma de ser realizada essa adequação financeira é um corte de gastos. Não tem outra maneira. Pois é, e a crise está tão feia que foi marcada para a próxima semana em Brasília, uma reunião para discutir medidas de ajuda aos municípios. O presidente da AMA, a Associação dos Municípios da Araraquarense, vai participar da reunião, que será feita com líderes regionais e estaduais. A intenção é traçar estratégias e buscar recursos para tirar esses municípios dessa situação. Esse começo do ano a gente tem um pouco mais de recursos, né? Oriundos do IPTU, oriundos do IPVA, mas o segundo semestre cai a arrecadação. Então o prefeito precisa fazer caixa, se preparar para enfrentar o segundo semestre. Além de Neves Paulista, outras quatro cidades da região decretaram o estado de calamidade financeira. Tabapuã, Catanduva, Ariranha e Cajobi. Em Tabapuã, por exemplo, são cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Em Catanduva, a situação é ainda pior. São 60 milhões de reais que precisam ser pagos. A orientação do presidente da AMA é, enquanto o socorro não chega, o único jeito é cortar gastos. Trabalhar realmente com os nossos orçamentos, com muita transparência e com muita dedicação. Fazer mais com menos. Essa reunião entre líderes de todo o país para discutir a situação financeira dos municípios será na próxima terça-feira, dia 7, como foi dito em Brasília.